Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Ribeira do Vascão está classificada como zona úmida de importância internacional? A Ribeira do Vascão nasce na Serra Algarvia. Está classificada como zona úmida de importância internacional, devido aos elevados valores naturais que aí existem. Essa Ribeira é o habitat de alguns peixes nativos, que só existem na Península Ibérica, como por exemplo o Saramugo. E tu, sabias da existência do Saramugo? Tchau. Obrigado.